Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e hoje é mais um vídeo de vagabundo é foda que, aí, eu, sei lá, é porque o cara deve ter ganho dinheiro pra fazer isso aqui, mas na moral, se liga, olha a notícia, o homem passa oitenta e cinco horas jogando e bate dois recordes mundial de arcade, oitenta e cinco horas é o que? São quantos dias isso? São dois, quarenta e oito, quarenta e oito, são três, três dias e muitas outras horas jogando, eu vou ler aqui, Na manhã da última quarta-feira, nove de abril, o campeão de arcade do estádio de Ohio, John Salter, quis passar um tempo jogando Armor Attack, quis passar um tempo, ele não passou um tempo, jogando Armor Attack, no momento em que ele terminou de jogar, na madrugada de sábado, Salter tinha quebrado dois grandes recordes de videogame, O evento foi transmitido ao vivo pelo site de Patrick Scott Patterson, o videogame Media Personality, ao todo, o Salter passou oitenta e cinco horas e dezesseis minutos jogando Armor Attack, um shooter dos anos oitenta baseado em vetores foi produzido pela Cinematronics, apenas uma ficha foi usada, arcade é fliperama pra quem não está familiarizado com a palavra arcade, o cara com uma, ele conseguiu uma ficha jogar oitenta e cinco horas, Isso não é viciado não, bobagem, ao terminar a maratona, ele conquistou o recorde mundial de maior tempo jogando um único jogo de arcade, o recorde anterior era de George Leutz, que passou oitenta e quatro horas e quarenta e oito minutos jogando Quebert no ano passado, Salter sobreviveu a maratona tirando alguns cochilos enquanto o jogo consumia uma parte de suas vidas extras enquanto dormia, então ele dava uma cochilada e ia morrendo lá, mas ele tinha tanta, né, o que tinha, né, e ia sobrevivendo, não fala nada de comer, não fala nada de ir no banheiro, maluco, o cara devia estar podre, Quando terminou essa maratona, e vamos lá, além de bater o recorde mais tempo jogando no arcade com apenas uma ficha, Salter também marcou dois milhões, duzentos e onze, novecentos e noventa pontos do jogo, quebrando o recorde anterior de dois milhões e nove, que era de mil novecentos e oitenta e dois, então você pode argumentar o que você quiser, mas esse cara aqui ganhou muitas coisas, porque quando você bate recorde e vai pro Guinness, você ganha dinheiro, não sei quanto, mas é forte o dinheiro, então a gente pode dizer que isso valeu a pena, ficou ali três dias se matando, mas ganhou uma merreca forte, Mas o que eu acho, quanto tempo ele perdeu pra ficar bom assim nesse jogo, caraca, no arcade, cara, no fliperão isso nem existe mais direito, em lugar nenhum no mundo, que bizarro, oitenta, você achava aí que tu era nerd, tu achava que tu era fodão, que ficava jogando vinte horas com off duty, é, 85 horas, jogou uma porra de um jogo que deve ser lamentável, né, que deve ser um jogo, porra, dos anos oitenta, devia ter nada direito, você vê, olha aqui pra tela do negócio da imagem que tá na descrição, pra vocês verem, não tem nada, tipo, deve ser um jogo, não é nem Pac-Man, Pac-Man até dá pra, né, não, nesse não, não, vai acabar de foda, cara, só tem isso a dizer, mas parabéns aí, né, qual o nome do cara aqui, pra gente, né, John Salter, parabéns, John Salter, quebrou dois, não só um, mas dois recordes, né, que não é pouca coisa, não é todo mundo, quantos recordes você já quebrou na sua vida, eu não quebrei nenhum, e a maioria das pessoas também não, então isso aqui é algo que vai ficar registrado pra história, eu acho que vale, isso aqui valeu a pena, eu acho que valeu a pena pra ele ter feito isso sim, porque, realmente, você ganha dinheiro quando bate recorde, e, né, o que eu posso fazer, oitenta, oitenta e cinco horas jogando videogame, barra isso, comenta aqui embaixo, qual foi a maior maratona direto que você ficou jogando, eu acho que a minha, eu acho que eu não passei de quinze, dezesseis horas, não, eu acho que foi meu recorde, se eu não me engano, foi jogando, jogando Firewall Fantasy X, eu acho que eu fiquei direto assim, pra upar, com a Skyrim eu joguei muito, nossa, Skyrim eu virei também, eu não sei, mas eu acho que foi por aí, quinze, dezesseis horas, foi o meu recorde, eu quase, é muito difícil, eu quase não faço isso, é muito, muito raro, muito raro mesmo, não lembro a última vez quando foi, né, Firewall Fantasy X realmente faz bastante tempo, e é o último que eu lembro que eu tenho jogado tanto assim, direto, alucinado, dessa maneira, mas, The Last of Us, a última, eu e meu irmão, a gente jogou pra zerar, The Last of Us, ano passado, foram dez horas seguidas, que a gente não conseguia parar de jogar The Last of Us, mas dez horas não é, óbvio que é muita coisa, claro, mas, né, não é, não são oitenta e cinco, então qual o seu recorde, comenta aqui quanto tempo você conseguiu ficar jogando, qualquer jogo, nem pode falar qual jogo, né, pra gente ter uma ideia, comenta aqui embaixo, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu, se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal, vídeos novos todos os dias em vários horários, clica no gostei, adiciona os vídeos favoritos se você gostou, muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera, até a próxima, com mais um jogo, com mais um vídeo, valeu!